Crash Bandicoot 2, Cortex Contra-Ataca 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 Morre Pronto, perfeito Bônus round já, vamos lá Esse bônus aqui, ele é traiçoeiro Por que eu digo que é traiçoeiro, meus amigos? Porque aqui, a gente vai ter TNTs E TNTs, você pode acabar morrendo Eu vou só confirmar aqui se eu peguei tudo Peguei tudo E as vezes elas explodem Mas não destroem todas as caixas Então eu recomendo, é claro, vocês sempre darem uma olhada Pra ver se explodiu tudo Explodiu tudo, pode ir Aqui tem um segredo vagabundo, cara Não sei se vocês viram, tem uma caixa lá em cima Então, pronto Depois que você pega essa caixa, pode explodir elas A vontade Vamos lá, pegar mais caixinhas E explodir as TNTs Tome, tome, tome Agora é só esperar a TNT explodir Se bora Não tem nenhuma caixa, perfeito Pronto, ok Isso, vamos lá, pula, pula, pula Pula e pega a vidinha Pronto Se der 31 É, 31 exatamente Se bora e vai Eu lembrava que eu pegava, cara 30 caixas nesse Bônus E aí no final Ficava faltando uma caixa Ficava, meu Deus do céu O que aconteceu, cara? Por que eu não peguei tudo? Mas, enfim Agora é só esperar a Starlight De cair, pronto Vamos lá Aqui vai ter esse Esse porco espinho, cara Que você não pode acertar ele Enquanto ele está com esses espinhos Ouriçados, né? Assim Então Mata ele quando ele parar Pegar aqui o nosso segundo Aquacu Muito bom Maravilhoso Alegria de viver, cara Pegou aqui mais um pouquinho De umpas Estamos quase com 90, né? 86 já Olha o Pingu Morra, Pingu Pronto Mais um Pingu para morrer E chegamos então No bônus caveira Você vai dizer Victor, por que você não pega Este checkpoint? Porque este checkpoint Vai ser importante para depois Eu não vou fazer isso agora Ele vai ser importante Para um ou outro momento Então primeiro Passar isso aqui, ó Sem perder o Aquacu Passar isso aqui Passou também Cuidado Aqui vai ter várias caixas Que você pode destruir logo agora Eu vou destruir logo E vocês podem ver Que tem uma caixa invisível, né? Que acho que vocês devem ter visto Mais à esquerda A gente vai liberar Essa caixa Mas é só lá no final, cara Essa parte aqui do bônus caveira É bem, mas bem Chate Mas vamos lá Mata esse bicho Mata esse bicho também Agora a gente para aqui Para um tempinho Vamos pular aqui, ó E pegar o último dos Aquacus Vamos lá Agora é só ir até o final, cara Vai Usa sua rasteira A vontade Para poder chegar Ao final dessa parte, cara Vai ter alguns nitros Mas como você está com a máscara Não tem problema Vamos lá Explodiu Beleza, ó Está aqui a caixa de metal Vocês viram ali Que tem uma gema, né? Mas eu não vou pegar ela, não Tá bom? Primeiro eu quero Voltar E assim poder Pegar a caixa que está invisível ali Vamos lá Passou? Perfeito Cuidado para não cair Crash Perfeito Vamos lá Pegar a caixa que estava invisível Cadê você, caçinha? Está aqui, rapaz Uma vida Mais uma para a nossa conta Agora é só voltar Cuidado Cuidado Nitro Uh, que cagada, velho Vamos lá Vamos voltar aqui então Para o bônus caveira Aí você simplesmente pode vir aqui, né? E dar o checkpoint E assim você vai salvar As caixas que você pegou Lá no bônus caveira A gente volta E agora é só a gente passar Por todo esse bônus caveira De novo, né? E pegar aquela gema especial Cuidado Pronto Agora é só dar o dash Já pegamos todas as caixas aqui Sem problema algum Simbora Vai Passou aqui Passou aqui de novo Cuidado aqui, ó Perfeito Vamos pegar ali a gema Aí você perguntando Victor, mas não tinha umas rumpas ali pela direita na fase normal? Não pensem que eu esqueci daquelas rumpas, pessoal Eu ainda vou pegar aquilo ali Mas eu vou mostrar exatamente o que eu vou fazer, ó Vou pegar essa aqui E você pode pensar Ah, ele vai dar checkpoint Não Eu vou me matar Porque assim Eu vou voltar lá para o primeiro checkpoint, né? Que eu peguei antes de entrar no bônus caveira Exatamente esse daqui Agora sim eu posso fazer a fase normal Sem problema algum Vamos pegar aqui as rumpinhas Tem uma vida aqui, ó Pegar essa vida aqui, ó Quer pegar essa vida, jogo Ô, jogo Me dá aquela vida Ah Agora já não dá mais para pegar, né? Enfim Pegamos aqui as caixinhas Sem problema Olha o bicho Morreu, rapaz Vamos lá Pegar aqui, ó Vamos lá usar logo isso aqui Destrói tudo Não preciso de um upa, não Estou com muita vida Beleza Destrói tudo Olha o pingu Morreu o pingu Vamos explodir agora esse segundo pingu aqui Vamos lá Faleça, rapaz Explodiu Morreu Pega aqui Vamos lá Cuidado aqui, ó Agora vai ter essa parte de deslizar Com cuidado Pronto Passou aqui, ó Também Perfeito Vai ter esse porco espinho É só esperar ele Tirar os espinhos dele Que é sucesso, ó Morreu Tranquilidade, cara Essa fase aqui Ela pode ser um pouquinho complicada Mas se você pegar a manha Fica de boas Passou Morreu, rapaz Aqui, ó Checkpoint Perfeito Vamos de novo Espera o bicho ficar de boas E a gente mata ele Morreu, rapaz Olha o pingu de novo Rasteirazinha nele Aqui vai ter umas caixas de metal Que vai liberar caixas aqui na frente, ó Falei Liberei? Acho que liberei Destrói isso aqui Pronto Aí, ó Liberou as caixinhas Só destruir E é de boas Acho que talvez nesse vídeo, né A gente consiga as tais 100 vidas, né Eu sei que só chega, acho que a 99 Mas mesmo assim é como se fosse 100 vidas Morra, pingu Ok Ah, aqui vai começar a outra parte interessante Dessa fase Que a gente vai ter que pegar uma caixa escondida bem aqui, ó Ah, você vai aqui com cuidado Não gira na nitro, tá Pega a vida, ó 90 vidas, rapaz E aí dá certo Passou aqui Mais uma dessa de deslizar É só ir direto Que tá de boas Pega a vida Destrói aqui as caixinhas Acho que é isso, pessoal A gente vai descer E a gente volta pra onde a gente tava, né Aqui, ó No checkpoint E agora é só passar a fase normal mesmo Vamos lá Pulou Pulou de novo Quase que eu morri aliviado Enfim Morre, Mino Chegou? Ah, olha só que cagada Destrói isso aqui Pega a caixinha Sai daqui, Sonic Beleza Tá destruindo também, mas Morra, meu filho Agora vai aparecer outro bem aqui É só esperar ele se virar Girou nele Agora é só ir com calma que dá certo, cara Vamos só fazer isso aqui Logo, ó Sem paciência pra Wumpa, não Aqui, cuidado aqui Essas rodas me lembram muito o Crash 1, né Elas são diretamente de Crash 1 Vamos lá Mata esse bicho Mata o Pingu Ui Ok, pegou Fechou isso aqui Acho que acabou, né Acho que não tem mais caixa não, velho É, acho que acabou as caixas Se tiver outra caixa escondida Eu vou ficar tão triste Mas vamos lá Ui Pronto, rapaz Tá aqui a gema Uhul Pegamos então Todas as gemas e cristais Do Cold Heart Crash Nessa fase A última fase de gelo Se eu não me engano É essa aqui Beleza Cadê o Crash? Tá aí ele, rapaz Apareceu Com o cristal normal da fase, né O rosinha A gema secreta E também a gema de caixas Até agora 100% Tá maravilhoso Talvez em algum momento Eu não consiga pegar tudo, né Mas até então Tá dando de boas Pegar as coisas nas fases Não vai ter nenhuma ceninha, tá bom Vamos então para Ruination Outra fase que vai ter, né Três cristais Vou tentar pegar tudo, né Se eu não conseguir Infelizmente é a vida mais, né Eu estou tentando fazer tudo Que eu me lembro, né Vamos então entrar nessa fase nova E ver no que que dá Entramos aqui Simbora e vai Ah sim, mais uma fase, né Da Road to Ruin Temos que tomar cuidado Ó Nitrozinho aqui, ó Para poder pegar o desavisado Mas aqui é esperto, meus amigos Aqui é qualidades Pegar os aqui de boas Não sei se essa fase vai ter Um bônus KV Então eu tenho que tomar cuidado Para não morrer, né Morra, menino Ratatouille Vamos lá Eles estão esperando, tá ligado Para ver quem vai aparecer primeiro Aqui, ó Liberou Perfeito Vamos lá Vamos lá de novo Deu certo Quase que deu merda Mas beleza Pegamos aqui o Shark Point Vamos lá Aqui vai aparecer esse bicho aqui É só fazer o time, ó Timezinho da massa Vamos lá Vem macaco Pula aqui no meio Perfeito, rapaz Explodiu Eu vou ver aqui se está Explodida mesmo Que da última vez que a gente foi Na Route to Ruin Faltou uma TNT, né, velho Vamos lá Cuidado aqui Pulou Perfeito, cara Eu acho que é aquele ali Que vai ter umas nitros, cara Que eu lembro que a gente liberava Né, uma caixa de metal E aí liberava as nitros, cara Eu acho que é isso aqui Vamos ver Exatamente Esse jogo é Esse jogo é zoeiro, cara Esse jogo é vagabundo Cachorro sem vergonha Vamos lá Olha ali, ó Tá vendo ali o cristal verde? A gente vai pegar uma parte especial ali, né Morra Pegar Eu, será que eu pego agora? Vai pegar logo, vai Ah, vai pegar, vai Qualquer coisa Eu faço duas vezes nessa fase Sem problema algum Vamos pegar aqui, então O cristal especial Deve ser no final desse cristal A gema, né Eu quero parar de girar, por favor Obrigado Beleza Agora vamos esperar o tronco Gira Tronco de novo Gira Beleza Aqui o bicho Jogou E morreu, rapaz Pegar aqui Ah, sim Esse bicho, ele Uuuuh Faleceu Vocês não viram nada Eu não morri Eu não morri Foi só um erro de cálculo, cara Foi só Eu mostrando como não se fazer, né Vamos lá Ok, cuidado Ui, deu certo Pela Ok, passou Tranquilidade Ih, agora vai ser na frente, cara Ui, cuidado pra não cair Girou Ui, cuidado Girou Pula Pula de novo Girou E morra, rapaz Faleça de uma vez Acho que ali já é o bônus, né Ali à esquerda Tranquilo Vamos lá Pulou Ok, cuidado Cuidadozinho Vai dar certo, cara Vai dar certo Confia no pai Vamos lá Pulou Pulou de novo Perfeito Vamos lá Passou 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 de novo Ih, ai Deu certo Deu certo Beleza Pega o aguacu Pegamos aguacu Perfeito Maravilhoso Maravilhoso Alegria de viver Vamos lá Espera o timing Perfeito Espera aqui Morra De novo Timing Beleza Pula Morra Rapaz Tá ali a geminha secreta Vamos pegá-la aqui Eu acho que não vai ter mais nada pra esquerda Mas vamos lá Aqui Cuidado Ah, até aqui a gente volta, né Acho que eu vou morrer, tá ligado Porque eu acho que eu vou Ficar lá na frente da fase E eu quero voltar aqui Pra onde eu parei, né No checkpoint Cadê? Perfeito Vamos lá Vamos lá, então Pegamos a gema Então a gente já pode continuar Desemboaças Cuidado Perpontinho Beleza Ali lá O checkpoint O bônus round está na nossa frente Vamos lá, então Passou Perfeito Simbora, vai Vamos ver como é que é o bônus dessa fase Eu não lembro, não Se o falcine é da Road to Ruin Vai ser tranquilo Hum Caixas de borracha Vamos ver como é que ela vai, filho Destrói isso aqui Eu vou destruir logo essas duas aqui, peraí Oh, meu filho Pelo menos deu pra destruir, né Vamos lá Pula por cima E destrói Perfeito Ah Não grita E é que eu não sei, cara Se é o controle Se é o analógico É uma questão que Eu não quero colocar a culpa em mim, né Ai, ai Vamos lá, então Destruir essas caixas De boas Aqui também é tranquilo É só fazer isso aqui, ó Faz isso Pronto Aí é só ficar aqui Explodiu Destruiu Easy peasy Tranquileba Mesma coisa aqui, ó Perfeito Ai, meu Deus Vai Deu certo Deu certo Sem problema Destrói tudo Perfeito, rapaz Ah, velho Isso aqui vai ser uma putaria Mas vamos lá Uma Duas Três Quatro Pula Destrói Perfeito Perfeito Agora tá de boas Agora tá tranquilo Só pular um pouquinho mais alto Pra caso quebre, né Eu vou logo pra próxima caixa Aqui, ó Perfeito Aí é só voltar uma E terminar esse bônus de boas Tá tranquilo Vamos lá Mais um pouquinho Mais uma Perfeito Destrói aqui Só ir agora Até o final Sem nenhum Problema, rapaz Vou direto pro bônus Aí sim Ah, é Beleza Ganhamos aqui mais Algumas vidinhas, né Que eu perdi Enquanto eu tentava Fazer aquela parte do macaco Aí, vamos lá Ok Voltamos aqui pra fase normal Tá aí o macaquinho Temos que tomar cuidado com ele Vamos lá Tem macaco Desgraçado Vamos lá Agora tem que ser o cálculo Vai Ui Espero o macaco ir embora Ih, agora eu tenho que fazer o cálculo aqui Morra o macaco Pronto Agora sim Vamos lá Ui Vai, vai dar tempo Vai dar tempo Mas hoje é a chuva de mortes, né Caramba Pelo amor Vai, vai Vai, vai Vai dar certo Deu certo, rapaz Pegamos aqui então Segunda cu Dado Perfeito Chegamos aqui, rapaz Checkpoint Pula no meio Ok Pula de novo Agora é só fazer isso aqui, né E aí esperar ele explodir Vamos lá Será que vai explodir? Vai Vai não, tá bom Ficar um pouquinho longe Pra não acertar a TNT Exatamente, rapaz Pegou aqui Pega aqui também Ok Tá de boas, tá de boas Provavelmente esse vídeo aqui Vai ser maior Do que os outros episódios Porque são três fases E provavelmente Eu vou querer fazer o boss também Ai, por que que tá escuro, velho? Por que que tá tão escuro, velho? Ai, não sei se eu Ai, ai, ai Meu Deus do céu Quase que eu morro Vamos lá, cuidado Prontinho Deu certo Pegamos tudo De boas Vamos cá Pegar aqui então O cristal Agora eu vou ter que pular ali no meio, velho Que putaria Morra a tatui Ó, tem ali um Um fucking Nossa, muito bem, velho Na moral, você jogou muito bem agora Beleza, pessoal Voltei aqui Vamos lá de novo Dessa vez vai dar bom, cara Primeiro eu vou pegar ali o checkpoint, né Porque Assim fica mais fácil pra mim Vamos lá Agora é só voltar E pegar aqui, rapaz Deu certo Mas eu morri Ai, ai, cara Essa fase, velho Essa fase Mas enfim Deu certo, já Pegamos aqui Tá de boas Pegamos o aquacu Aqui era pra você A máscara, né, velho Enfim, whatever Agora o macaco saiu do Do bônus caveiro E tá aqui, né Vamos lá Morra Vai, mais uma vez Jogue nessa bosta Jogue isso Não, rapaz Você faleceu E me dê também A minha gema de caixas Ainda bem, né, velho Pegamos aqui então As três coisas, né Olha só De novo É isso aí, pessoal Pegamos Mais uma fase completinha Com seu cristal de fase A sua gema especial E também A gema de caixa Maravilhoso Crash Faz a sua dancinha Aí, rapaz Fuck, fuck, fuck Fuck, fuck, fuck É isso aí, pessoal Vamos então fazer A última fase Desse vídeo Que seria Behaving Essa fase Que envolve As abelhas Do capiroto Vamos lá Sem enrolações Sem enrolamento Quero fazer pelo menos Essa fase E também O boss, né O boss Talvez seja um pouquinho Mais complicado Mas vamos descobrir Agora Vamos lá Já estamos aqui na fase Essa aqui é uma daquela Genérica da Da fase lá Das abelhas Só que ela Um pouquinho mais complicada, né Tem esse Esse lenhador aqui Muito doido Que se você Ele dá uma porrada em você Você já morre Então Tome cuidado Mesmo que você esteja no No chão, né Embaixo da terra Ele consegue te acertar Então tome muito cuidado E tem as abelhas Do capiroto, né Eu até agora Não acertei nenhuma Porque eu to sendo Bem rapidão Mas até Aí ó Ah, vagabundas Ele tá nervoso Beleza, pessoal Eu tive que sair da fase E entrar de novo Porque se eu não me engano Essa fase tem Bônus caveira Então É Não dá pra Pra passar ela Morrendo Então vamos lá De novo Morre meu filho Simbora e vai Cara Eu odeio as abelhas Dessa fase, cara São do capiroto Porque na fase anterior Era só uma que aparecia Aqui, velho São um monte, cara É a colmeia inteira Então vai ser chato Pra dedéu Aí ó Um monte, velho E ainda pegou Meu acuacu, cara Cara, que jogo Safado Que achou sem vergonha Mas enfim Vamos lá Aqui não chega não, né Tá bom Pega aqui Então a vidinha Volta Boa, boa Beleza Talvez mesmo sem acuacu Eu consiga, ó Vou entrar logo aqui Porque embaixo da terra Ela não consegue pegar a gente, não Tome cuidado Que mesmo embaixo da terra Se você ficar em cima da nitro Você se lasca Então, né Cuidado Aqui ó Lá vem as abelhas Vão embora minhas filhas Vocês são mais chatonas Beleza Daí o tótem Um tótem é de boa de passar Só que ele tá mais rápido Vocês viram, né Vamos aqui ó Passou Vai, meu filho Vamos lá Passou Também Rapaz Pegamos aqui O checkpoint Muito bom Que vai ter aquele Lenhador de novo Faleza Deu tempo, rapaz Deu tempo Ainda bem Ok Trorou aqui essas caixinhas Sucesso Vamos lá Ali tem o lenhador Vamos ter que matar o lenhador Olha, ó Pronto Matou Faleza aqui, rapaz Ninguém chamou aqui não, rapaz Vamos pegar aqui, ó E aqui tem o segredo Dessa fase, cara Que você olha assim Tem um multinitro aqui Na verdade não Na verdade não é nitro É uma passagem especial Que te leva pra outra parte aqui Que se eu não me engano Tem a... O cristal secreto, né Não era um bônus caveira É realmente um cristal secreto Só mesmo Vamos lá Aqui, ó Tá aqui o cristal, rapaz Acho que agora a gente pode morrer Tá ligado, já Mas eu vou... Vou tirar a dúvida Pera aí Se tiver caixa pra frente A gente tem que fazer mesmo Completinho, né Vamos ver Pulou Morreu, rapaz É, tem umas nitros aqui E eu morri, né Faleceu Beleza, pessoal Voltei aqui Eu fiz todo aquele bônus, né Mas não tem nada mesmo Então acho melhor a gente Simplesmente cortar esta parte desnecessária Então vamos lá Passar logo aqui A gente só pegou realmente A gema especial Não vem não, né Não vem nem mais não, né Vem não, rapaz Pegando aqui, beleza Ok, cuidado A gente ainda não chegou No bônus round, né Dessa fase Mas de boas Vamos lá Aqui, ó Correr, correr, hein Corrida Quase, rapaz Que deu merda Vamos lá Ok, cuidado Tranquilo Tranquilidade Ok Foi só falar no bônus round E chegamos Seguida vai Eu não lembro como é que é esse bônus Mas já não parece muito convidativo, né Vamos lá Passou aqui Passamos De boas Barrigada Destrói essa caixa Destrói essa caixa Pronto Pulou É, até então tá easy peasy, né Pulou Destruiu Ah, destruiu tudo? Não, rapaz Por que que não destruiu tudo? Aqui isso aqui é um pouquinho complicado, né Vamos lá Pula 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 de novo Mais uma vez E pronto Acabou o bônus Easy peasy As lindas a gente destrói depois, né Deve ter uma Uma caixa de ferro verde Que destrói tudo Provavelmente isso é isso Vamos lá Mais um pouquinho dessa fase Simbora e vai Ok, ó De novo o leador Faleça Tchau, tchau Abelhinhas Testar normal Ok, vamos lá Vai ter mais leador aqui, será? Vai ter sim ali, ó O maior chato é esse cara, velho Morre aí, rapaz Ok Explode Eu nem tô destruindo essas plantinhas Porque, sinceramente, ela não faz muita Diferença pra mim, não Vamos aqui, ó Volta logo aqui Porque senão nós vamos pegar Perfeito Já tá ali, já acabou a fase, velho A fase já acabou, rapaz Lá vem a abelha Quer ver, ó Pronto Eu acho que a gente pegou tudo, né Vamos ver Pegamos, rapaz Olha só, velho Três fases Todos os cristais pegos Ainda bem, cara Ainda bem E é isso, né Agora a gente vai pro bônus Quer dizer, pro bônus, ó A gente vai pro boss, né Esse vídeo provavelmente vai ser maior Do que os outros Porque eu fiz três fases, né Ao invés de duas E o chefe Ok Pegamos o cristal De caixas E também A gema especial Que eu acho que é a última gema especial Assim, de cores diferentes Podem dançar a mim no Crash É isso aí Deve ter uma sininha pra vocês agora Crash Eu descobri que a oposição Está sendo liderada Pelo Dr. Nitros Bril Ele criou o Evolvo Ray Bril foi o responsável Pelos nossos Desentendimentos No passado Ele me forçou A ajudá-lo em seus planos De dominar o mundo E quer isso de novo Ele tentará ficar No nosso caminho Se proteja, Crash Use a plataforma E entregue os cristais Para o Werd Ok, basicamente então O Cortex veio com essa ideia aí Dizendo que Ah, foi o Nitros Que me fez ser mal E por aí vai, né Esse papai não convence ninguém Enfim Agora ele falou, né Que também Que a gente tem que entregar os cristais Para o Enidin E vamos então para o boss, né Que é o próprio Enidin A gente vai enfrentar ele agora De boasas Esse boss Eu acho que ele não é tão Fácil quanto os outros A gente tem que tomar cuidado Vamos lá Aparecer o Enidin Beleza O Enidin falou aí um pouquinho Vamos enfrentar ele agora De boasas Basicamente a gente vai ter que usar As rumpas Para poder acertar O Mini Enidin, né Algo bem semelhante, né Com o que ia aparecer por exemplo No Crash Warped, né Ele usa uma armadura de robô Aqui, ó Cuidado aqui, ó Opa Pulou, rapaz Ai, deu certo Aqui eu não posso É... Ficar... Eu posso dar aquele pulo Com rasteira E também não posso Me abaixar, né Eu só posso atirar As rumpas Usando o quadrado Ou o bolo, né Agora não consegui acertar Porque tá longe Mas vamos lá Ele vai usar o raio Cuidado aqui com o raio Pulou Ah, nossa Como eu não morri, velho Mas que cagada, cara Eu nem acreditei nisso Vamos lá Vai, meu filho Morre aí, vai Pronto Perdeu já os dois braços Ele é bem mais difícil Do que os outros Porque ele também tem mais vida, né Agora ele vai jogar os mísseis, cara Os mísseis é... É complicado Vamos lá O míssel Perfeito Agora pra acertar Esse aqui vai ser uma putaria Peraí Eu sou muito ruim nessa parte, velho Pra acertar o míssel Vai vir pra cá primeiro, né Beleza Ok Pra acertar o míssel Eu sou um merda, cara Peraí A minha mira aqui é uma bosta Mas vamos lá Tá dando certo, tá dando certo, ó Um lado já tá morrendo Um lado já tá morrendo Já morreu, na verdade Olha só que perfeito Vamos lá Agora é só esperar Morre Morre Ah, quase Não Eu não sabia Eu tinha esquecido Que agora vinha por baixo, cara Ah, droga, velho Enfim, vamos de novo Vamos de novo Sem problema Agora eu sei Como é que funciona, menininho Vamos destruir primeiro Se tem o braço direito Vamos lá Vem pra cá Dois, baixo Morre logo, hein, meu filho Por favor Pulou Rapaz Aqui é o cálculo Ah, estraia logo Você bem, ó Destruiu logo Beleza Agora só vamos destruir Esse braço esquerdo, hein, meu filho Vamos lá Vem pra cá Vamos lá, meu, um pouquinho Libera aí o teu raio Não Mano, que sorte agora que eu tive, velho Pelo amor Beleza O braço esquerdo foi destruído também Na verdade era o direito, né Enfim, agora ele vai ativar os 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 mísseis Os mísseis pra mim são os mais difíceis, cara Vamos lá cuidar daqui, ó Mas também é só fazer o cálculozinho que dá certo Vamos lá Vamos lá, marrom O problema é o cálculo, tá ligado O problema é o cálculo, tá ligado Ai, meu Deus Vamos lá Mais um pouquinho Ah, meu Deus Agora eu não acertei ninguém, tá ligado Beleza Vamos lá de novo Mesma coisa, cara Mesma coisa, ó Beleza Beleza Destruiu aqui Ó, aquele ali já tá Morreu já Beleza Agora ele vai atirar pelos lados, pessoal Lembra Pelo lado Não é mais por cima Ah, meu Deus Eu só acertei ninguém, tá ligado Aí eu fui mal É, ó Agora vai pra direita aqui, ó Boa Boa, Crash Agora ele vai soltar um raio Pelo corpo, eu acho E aí ele destrói a plataforma, né, ó Exatamente Ele usa um raio pelo corpo E destrói a plataforma Ele vai destruir aquela ali Tá de boas A minha plataforma aqui tá tranquila, meu filho Vamos lá Beleza Acabou, né Vencemos Easy peasy, rapaz Bem, é, eu quase acho que falei por cima do N-Gin Mas enfim A gente conseguiu derrotar ele Ele falou que o Corsix vai ficar com raiva Mas vencemos o importante E chegamos no mundo 5 E vai ter uma ceninha pra vocês Provavelmente Vamos dar uma olhada agora Ok, foi uma cena até que mais rápida do que eu esperava Ok, pessoal Terminamos mais um episódio da nossa série De Crash Bandicoot 2 Cortex Strike Back Dublado totalmente em PTBR Agora temos mais 5 fases, né, pra finalizar Que seria a Pistolet Away A Rocket A Night Flight A Night Fight Pack Attack E também a Space Out Que vocês vão ver no próximo vídeo É claro que se você tiver gostado desse vídeo, né Deixa o like aqui embaixo Comenta qualquer coisa que você comentar Se você já tinha derrotado o N-Gin Se você sofreu em alguma das fases que eu passei nesse vídeo Pois eu sofri pra Dedell Deixa aí nos comentários que eu adoro ler e também responder Se você não é inscrito no canal Se inscreve aqui embaixo Deixando, é claro, as notificações Pra quando o vídeo sair Você já recebê-lo E saia no canal nas redes sociais, né Tem Facebook, Instagram, Twitter Tem o canal no Discord Que é maravilhoso E é isso Espero que você tenha um ótimo dia Uma ótima tarde Ou uma ótima noite É claro que dependendo do horário que você esteja assistindo Valeu Falou E até a próxima Fui! E aí Vamos, chuchote, chuchote Allons-y, chuchote Chuchote, allons-y